Fala, irmão. O que você prefere, cara? A marmita ou a cerveja? Pô, cara, se você puder me arranjar essa marmita aí, cara... Pô, tendo que comer aqui ração de cachorro, velho. Que isso, cara? Você tá comendo ração de cachorro? Cara, isso daqui... Pô, cara, é pra cachorro, mano. Com todo respeito. Você dar um abraço na sua família hoje, você dizer que é impossível... Seria tudo pra você? Seria só... Voltar pra... Voltar pra casa. Você imagina isso? É o que eu mais quero, cara. Você acha o quê? Que é uma comida que pode mudar a sua vida? Não vai, né? Não tá entendendo nada, né? Então faz o seguinte, cara. Abre ela aí que agora você vai entender. Vamos no shopping, almoçar, comprar umas roupas. Infelizmente não tem a comida aí, mas tem coisa melhor que comida. Que dá pra gente comprar comida, cara. Dá pra gente comprar comida, cara. Vamos lá no shopping, comprar umas roupas. Ajeitar tudo pra você reencontrar a sua família. Então... Aqui.